Quais são os melhores fundos imobiliários para 2021? Curso Vencendo na Bolsa. Quer aprender a investir? Clique no primeiro link da descrição. Os três maiores. Pronto. Porque se você pegar os três maiores... HGLG? Não, não. Kineia, por exemplo. KNRI. KNRI. Eu acho que é um caminho excelente. É um caminho excelente. E muita gente, eu sinto que despreza o KNRI, sabia? É porque o yield dele, historicamente, é mais baixo. Exatamente. Mas é um... Diversificado. Um imobiliário grande, robusto, histórico. Que está entre os melhores. Com desconto patrimonial. Exato. Bem gerido. Banco Itaú por de trás. Só tem um defeito, né? Ele é um fundo que não tem novas emissões nas características normais de um fundo. Ou seja, ele não tem aquela historinha do direito de preferência, de você poder exercer. Então, você tem que ser cliente da plataforma do Itaú para que você possa acessar novas emissões. Então, isso sempre o coloca numa posição desconfortável quando tem momentos de novas emissões. Mas é um portfólio belíssimo, entendeu? Então, assim, shoppings, você tem hoje portfólios extremamente diversificados, né? A Vint também foi muito criticada aí recentemente, porque ela fez uma operação com aquela Ancar, né? Que teve uma emissão abaixo de patrimonial. O pessoal criticou muito, de fato. E eles estão conseguindo entregar um rendimento, por exemplo, acima daquilo que eles se propuseram na viabilidade da emissão. Então, assim, eu posso falar uma coisa, que aí sim é a coisa mais importante de tudo isso. Iridium, só para concluir sua lista, né? O Iridium também é um fundo que tem se mostrado... Então, ó, KNR11 e Iridium. Que é o IRDM. É, eu falei o HGLG, né? Que eu falei... Falei VISC, falei VISC, falei KNRI, falei Iridium. São fundos assim, eu estou tentando buscar... Os maiores fundos por setor, né? Maiores por setor e aqueles que têm o... Uma... Um HGRE, talvez, né? O HGRE, eu já acho o portfólio dele um pouco mais desafiador. Eu acho que ele tem condições, sim, de entregar resultados bons. Eu só não sei se é para 2022. Essa é a minha preocupação. O KNRI subiu muito os dividendos dele, os rendimentos dele. Agora saiu o relatório dele, diminuiu de novo a vacância. Eu até brinco, eu falo, cara, o... Porque, né, não tem crise, às vezes, entendeu? Parece que, mesmo em crise, eles conseguem fazer alocações. Porque os ativos são de alta qualidade do KNRI, né, Baroni? Mas, acima de tudo, bem geridos. Se você olha isoladamente, eu já tive essa conversa com alguns profissionais de mercado. Se você expurga um ou outro ativo do KNRI e fala assim, isoladamente, se você comprar esse ativo, às vezes, a resposta é não. Mas o conjunto da obra fica bom. É um time que não tem tantas estrelas, mas joga bem. Entendi. Esse é o que melhor exemplifica o KNRI. Agora, posso falar uma coisa que eu acho que é a mais emblemática de tudo? Se você pegar a minha carteira... A gente quer pegar a sua carteira. Não, não. Ô, Baroni, passa os rendimentos da sua carteira pra gente aqui. Você não quer, não? Fazer um presente de adiantado do meu aniversário. Mas você sabe por que eu não faço isso, cara? Pode falar por que eu não faço? Agora eu tô falando sério essa história do... Abre sua carteira. Não, exato. É, não, minha carteira é praticamente a da Suno, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Assim, é muito importante isso. Falar pras pessoas. Às vezes, quando a gente... Na posição que a gente tá, de saber que influencia as pessoas, eu prefiro ser lembrado de influenciar pra que você estude, vai atrás e entenda... Comece também, né? Porque, do lado de lá, se eu falo assim, gente, esse fundo não pode ficar fora da sua carteira de 2022. Explode de audiência, de não sei mais o quê, etc, etc. Mas o que efetivamente eu levei de fato pra essa pessoa? Eu levei uma dica, eu levei um atalho, e não é isso como professor que eu quero, entendeu? Você quer ensinar o cara a pescar, não entregar o peixe na mão. Eu quero colocar a provocação na cabeça dele. Eu quero procurar... Eu quero colocar... Ele tem que se desafiar, porque aí ele estuda, né? A dúvida. Esse cara vai me seguir pra sempre. E aí